Bom dia, eu sou Maria Cecília Fantinato e vou apresentar para vocês aqui o nosso livro Etnomatemática, Concepções, Dinâmicas e Desafios. Eu sou coordenadora do Grupo de Etnomatemática da UF. A ideia deste livro surgiu após o Grupo de Etnomatemática da UF organizar um evento, o Encontro de Etnomatemática do Rio de Janeiro, em 2014, e organizar os anais desse evento. Nós ficamos muito satisfeitos com a riqueza de trabalhos e com a diversidade de trabalhos representando o Brasil inteiro e até alguns países estrangeiros. Então, nós decidimos fazer um estudo desses anais e, desse estudo, gerar uma pesquisa do tipo Estado da Arte, analisando algumas características desses trabalhos, organizando-os em eixos temáticos. Esses eixos temáticos foram, determinaram mais ou menos a organização dos capítulos do livro, que foram distribuídos entre os entregantes do grupo do Getúf. Fizemos isso durante vários meses, foi um trabalho bem coletivo, de pensar cada etapa da organização do livro, cada estudo do texto, e mesmo quando os textos iam começando a sair nas suas versões parciais, eles eram discutidos coletivamente no grupo, para que o livro tivesse um perfil comum. E alguns desses eixos são os eixos que são temas de pesquisa do grupo e também temas de pesquisa da própria ética matemática, como, por exemplo, as suas relações com a educação, como, por exemplo, as relações com os aspectos teóricos, como, por exemplo, a educação de jovens e adultos, entre outros. Então, nós temos uma diversidade de capítulos e todos feitos por, sempre a várias mãos e todos por integrantes do grupo, com exceção de alguns convidados, como o professor Beratão e a professora Darlinda Moreira. Olá, eu sou Adriano Vargas, professor da Universidade Federal Fluminense, e assim como a Cecília, eu faço parte do Getúf, Grupo de Etnomatemática da Universidade Federal Fluminense. E é com muita orgulho e alegria que estamos aqui apresentando o nosso livro, que foi lançado pela editora Paco e que tem os seguintes capítulos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A etnomatemática é uma área de pesquisa emergente. O crescente número de livros e artigos publicados em várias línguas e o número de dissertações e teses apresentadas em várias universidades do mundo são indicadores da vitalidade dessa nova área de pesquisa. Esse livro é um exemplo. Seus capítulos, todos em múltipla autoria, apresentam títulos claros no sentido de dar ao leitor uma ideia de seu conteúdo, abordando aspectos teóricos e práticos da etnomatemática. Parabenize os organizadores por oferecer aos educadores uma obra tão importante, o Biratã D'Ambrose. É isso, pessoal. O livro está à venda em todas as livrarias do Brasil e também pela internet, nas principais livrarias virtuais. E você também pode falar com a gente via nossa página do Facebook. E você também pode falar com a gente via nossa página do Brasil.